A Sede de Liberdade Empurra a terra pra trás Já vai bem longe a figura Mostre o caminho tenaz Da humanidade sofrida Que luta em busca da paz Vai, potro sem dolor Vai, livre como um homem Vai, potro sem dolor Vai, livre como um homem A Sede de Liberdade Se a morte me faz negaçar Joga na vida com a sorte Desprezando a própria morte Não se prende a preconceitos Nem mata a sede com farsas Leva o destino no peito Na sombra das madrugadas Vai florescendo a canção E aquece o fogo de chão Enxuga o pranto de ausência Esta guitarra canteira Velho clarim da querência Vai, potro sem dolor Vai, potro sem dolor Vai, livre como um homem Vai, potro sem dolor Vai, potro sem dolor Vai, potro sem dolor Vai, potro sem dolor Obrigado.